como Caetano Veloso e Chico Buarque, alegados intelectuais e personalidades historicamente ligadas ao PT, assinaram um manifesto em apoio à pré-candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, ampliando o isolamento na esquerda do nome do PT, Gilmar Tato, escolhido em prévias do partido. O texto São Paulo precisa de Boulos e Erundina, que exalta a chapa formada pelo líder do MTST e pela deputada federal e ex-prefeita da capital, Luiz Erundina, ambos do PSOL, será divulgado pela equipe da pré-campanha. Entre os cerca de 200 signatários estão pessoas que, no passado, declararam apoio ao Partido dos Trabalhadores ou participaram de gestões da legenda. Algumas colaboraram com o governo da ex-petista Erundina, casos de Marilena Chaui, que foi secretária de Cultura e da urbanista e professora universitária Raquel Rounik, que coordenou o projeto do plano diretor na gestão da ex-prefeita. O professor universitário Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação em 2015, durante o governo Dilma Rousseff, foi outro que endossou a carta. Ou seja, né, Augusto, PT cada vez mais isolado e até as primeiras pesquisas que foram divulgadas mostram o Boulos à frente do candidato do PT, que é o Gilmar Tato. No exterior a gente define situações assim, dizendo que o jeito está entre o mato e a capoeira, né, é a mesma coisa. Não tem, não vai encontrar ali a trilha no caminho que leve a algum lugar com mais luminosidade. O fato é que eles não têm candidato. Eles estão querendo desistir do Gilmar Tato, é isso? Não, o PT continuou, já definiu que é o Gilmar Tato. O fato é que os intelectuais estão aderindo ao Guilherme Mouros. O Lula já está, vai ser quem o Lula quiser, ponto final, com intelectual ou não. Agora, quando você procura, procura, reúne os cérebros da esquerda, sobretudo escritores sem leitores, cineastas sem filmes, e você chega à conclusão de que o melhor candidato é o Boulos, aí você realmente está numa solidão de dar pena até em quem acha que quem toma essas decisões são umas bestas quadradas. Fiuza, quero ouvi-lo. E aí no PT, aí no Rio de Janeiro, tem PT também? Está isolado? Como é que está o PT aí se preparando no Rio de Janeiro, Fiuza? Ô, Vitor, esse circo místico aí, ele não tem nada a ver com política, né? Isso aí, essa ação pró-Guilherme Boulos, da MPB, não quer dizer nada, né? Por isso que eu digo, esse negócio de esquerda, direita é o vítio, né? Eu gosto de dizer assim, se você se sente seguro com essa dicotomia direita-esquerda, isso não te garante nada, direita era o vítio, não era? O vítio que vinha lá com todas aquelas teses de que, né, como se direita pudesse significar moralidade, honestidade, boa gestão, liberdade, não enche barriga. E esquerda é a mesma coisa, eles estão nessa mesma pantomia, sabe o que é o PSOL para essa turma? O PSOL é um PT idílico, né? O PSOL é um PT que só fica na abstração, né? Porque não, quer dizer, o PT chegou ao poder e a gente viu o desastre que foi. E olha, Vitor, eu vou dizer o seguinte, tira, eu sei que é pecado, mas assim, tira o roubo fora. Bota só o que o PT foi como administrador. É uma tragédia, né? É um desastre, são pessoas que não sabem fazer conta, né? Nesse momento agora, por exemplo, que o país precisa de uma retomada, de reformas, racionalidade, eles não têm. Imagina aqueles patetas lá, que era o estado maior da Dilma, do Lula. Então, esses supostos artistas, né? Alguns são, inclusive, muito bons como artistas, intelectuais, a musa dos intelectuais é a Dilma Rousseff, né? Então, eles estão com esse negócio de adesão ao PSOL, eles querem ficar nesse lugar protegidinho, nessa bolha, nesse jardim suspenso de uma suposta política, que não é política nenhuma, é uma pureza. E eu digo o seguinte, Vitor, o PSOL do Guilherme Boulos, do Marcelo Freixo, é o pacifismo da porrada, né? Eles instigam o Black Bloc, eles instigam a Antifa, eles botam para quebrar, destroem as coisas, matam pessoas. Matam pessoas, né? O PSOL tem nas costas a morte do cinegrafista Santiago Andrade por dois Black Blocs instigados pelo partido, no Rio de Janeiro, né? Então, não tem pacifista nenhum. É o partido da democracia que apoia a Venezuela, né? É uma ditadura branca. Então, é isso, são movimentos que eu me recuso a ver como movimentos políticos. Acho que são personagens que querem viver de uma lenda e eu acho que viver assim é viver muito mal. E você, Zé Maria? O Vitor, essa é uma situação clássica agora do PT, né? Aqui também, vários partidos de esquerda não estão querendo entrar na linha do PT, que sempre usou esses partidos, essa é a verdade, só interessava ao PT a cabeça de chapa e se colocou desde o início. Isso está na gênese do PT. Me lembro da disputa ali do Leonel Brizola, né? Que fundou o PDT e achava que seria o partido de esquerda do Brasil, o grande partido, e aí apareceu o Lula. E pela primeira vez o Brizola teve que apoiar o Lula e falou aquela famosa frase que teve que engolir o sapo barbudo. Engolir sapo e um sapo barbudo aí também já é demais. Mas sempre foi assim. E agora os partidos não têm que engolir sapo. E é bom prestar atenção no seguinte, nós estamos com uma novidade em termos de eleição. Não haverá mais a coligação partidária proporcional. Antigamente os partidos tinham que fazer aquelas complicadas coligações, junções ali, o que se chama em político de casamento de cachorro com cobra, quer dizer, até longe de ideologias políticas, mas fazia aquela junção para ter votos e fazer legenda e eleger deputados e, no caso, vereadores. Nestas eleições, a mini-reforma eleitoral, porque não houve uma reforma eleitoral, definiu ali que não haverá as coligações. Sem as coligações, os partidos vão andar livremente. Quem tem votos faz vereador. Quem não tem voto não faz vereador. Então não precisa fazer coligação. A coligação só é possível se for para a cabeça de chapa, executivo, prefeito. Para vereadores, não. Então, diante disso, uma eleição que terá muitos candidatos. Todo mundo quer eleger vereadores agora, fazer a base partidária. Então é muito próprio, primeiro, que todos os partidos lancem candidatos e que façam a sua cara. É outra frase da política. Time que não disputa campeonato não tem torcedor. Então é isso. Então soma-se a isso a grande decepção, porque foi uma decepção. O PT subiu, subiu, subiu e caiu de uma maneira muito brusca e rápida. Mas, enfim, esta é a realidade da política.